Voltamos e hoje os convidados são Magui e Luiz Mário, vindos diretamente lá de Dionísio Serqueira, na fronteira com a Argentina. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde, grande alegria para nós estar aqui junto com vocês hoje, podendo participar desse programa, isso foi bacana. Para nós é uma satisfação imensa, quero agradecer primeiramente a oportunidade que o Matheus deu para nós, está mostrando um pouco do nosso trabalho aqui na TV Beltrão e para todos os telespectadores que acompanham o programa. Bom, vocês vieram para fazer música, né? Vamos começar de música, depois a gente conversa um pouquinho. O que vocês vão fazer para a gente agora? Vamos fazer uma música que está no nosso primeiro trabalho, a gravação do Christy Ralph, Nova York. Vamos lá? Essa história é de um novo herói, cabelos compridos para rolar ao vento. Pela estrada, o seu caminhão, cruc dense pra rolar ao vento. Tinha o sonho ir para Nova York e levar a namorada, fazendo seu caminho, voo aáveis, Mas enquanto eu estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tinha um sonho ir pra Nova York Pra levar a namorada Mas nasceu o caminhão voando as boas Mas enquanto eu estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Que bola! Esse aqui é o trabalho que vocês estão falando antes O CD novo tem 10 faixas, né? Todas regravadas Como vocês estão fazendo esse novo projeto? Conta um pouquinho pra gente, Luiz Esse primeiro trabalho que a gente fez É mais pra mostrar um pouco o nosso trabalho em bares Nós temos 10 músicas Sendo que 8 delas são só vozes de violão Que é o trabalho que a gente vem realizando na região de bares e restaurantes E duas em estúdio Duas em estúdio Todas as regravações Todas se tratam assim de um trabalho cover Por enquanto mais pra divulgação Bacana, bacana Mostra aqui pra gente pegar, por favor Lucas, faz o corte aí pra gente Esse é o CD deles, então Tá à disposição à venda? Tem disponível pra download? Como é que tá essas canções aí? A gente tem disponível pra download O pessoal tem no Facebook O pessoal quiser pode Pode entrar em contrato com a gente no Facebook Luiz Mário Osório Ou Mag Carvalho E aí entra lá, manda uma mensagem pra gente E a gente vai estar disponibilizando as faixas pra galera aí É o mesmo contato pra estar agendando shows também, né? Contato pra agendar shows A gente tem o nosso telefone com a WhatsApp Que é 0-49-91-991-04-3494 Vamos repetir o telefone aí 9-91-04-3494 Tá certo então Esse é o telefone pra contato Você que tem seu barzinho Tem sua casa de shows Contrato, rapaziada, é boa mesmo Cara, eu quero saber como é que tá a agenda de vocês pros próximos dias Tem algum barzinho marcado? Nós temos amanhã Nós estamos em Dionísio No Country Grill Nós temos dia 25 Sábado que vem Carnaval em São Miguel do Oeste Santa Catarina No Clube Comercial E aqui em Beltrão Nós estaremos na Estação Botequim Dia 11 de Março O convite então pessoal de Beltrão Vim prestigiar o show deles Que é muito bom Olha só, infelizmente Nosso tempo tá estourando Vem aí os destaques policiais No Diário da Informação Mas vocês ficam aí Com o Mag e o Luiz Mário Vamos lá sim Sucesso vai ter o nosso trabalho novo sim Vai lá Ei, amor Acredita em mim Não tava desligado Tava sem sinal do Tim Ei, amor Eu desconfio do que foi Eu acho que é o Tim É tão senhores de nós Se o outro já cansa comigo Eu sou que não iria acreditar Parece desconfio É uma coisa No dia que eu disse pra ele Que eu tinha que ficar em casa pra estudar No seu telefone Não prestou ninguém Uma da manhã Ninguém E duas da manhã Ninguém tem E ele vem Aí pra mim Ninguém Se o outro da manhã Ninguém Se ele atendeu Que cara de pau Olha a desculpa Que ele deu Ei, amor Acredita em mim Não tava desligado Tava sem sinal do Tim Ei, amor Eu desconfio do que foi Eu acho que é o Tim Tava sem sinal do Tim